Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos aprender como usar a expressão to have someone over. Let's get started! To have someone over significa receber um amigo em casa para beber ou comer algo porque você o convidou. Repita as frases em inglês. Nós precisamos recebê-los para um jantar antes de partirmos. We must have you over for dinner before we leave. Nós recebemos os pais do Nick para um jantar no sábado. We had Nick's parents over for dinner on Saturday. Meu pai está recebendo alguns colegas da faculdade hoje à noite. My father is having some colleagues over from the university tonight. Estamos recebendo os Simpsons para um jantar na terça-noite. We are having the Simpsons over for dinner on Tuesday evening. Receberemos vocês para um jantar algum dia. Recebemos alguns familiares para um jantar. We had family over for dinner. Recebemos alguns familiares para passar a noite. We had family over for the night. Recebemos alguns familiares por alguns dias. We had family over for a couple days. Um casal japonês nos receberá para um jantar na semana que vem. A Japanese couple is having us over for dinner next week. You're getting better! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e nosso podcast Melhores Seu Inglês. Thanks for watching! Practice every day and until next time!